Genetamente, varone, love, flag Rapaziada, forte abraço, esqueça, hoje vou realizar meu sonho Que é o sonho de todo moleque que quer lançar logo uma e-book E eu tô com o homem, fio, 10k multimarcas Obrigado Até não buscar, aguarda Pico da estrada Ai, o céu tá bonito, hein Oh, forte abraço, rapaziada Tamo aqui, qual que é a quebrada aqui? Aqui é a Tibaia, né? Aqui é a Tibaia, é o parceiro 10k multimarca Rapaziada, tô indo ali realizar um sonho, mano Falar pra você, tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito grato Trocando só ideia de milhão, entendeu? Então já vai se inscrevendo aí, ó Rumo a um milhão de inscritos Pra comemorar hoje, nós trouxemos até uma Na verdade, é uma menina que acompanha Além dela ser fã, ela também Quer uma oportunidade aí Nós vamos dar uma oportunidade dela Tá encostando aí pro barraco aí, né? Fazer essas... Fala um pouco aí de você É, meu nome é Fernanda Tenho 17 anos e é isso Tá legal aí Entendeu? Ó, rapaziada Eu falei pra ela Que eu vou levar ela pro barraco E eu vou falar pro pessoal que eu contratei ela Pra organizar a parada, né? Vai ver qual que é a reação dos caras Mas enfim É um parceiro 10K Multimarca Fala aí, pai, um pouquinho do 10K O que é a 10K Multimarcas? Ô, rapaziada Forte abraço Meu nome é Rodrigo 10K vem de infância, né? O apelido de infância Jogar bola Tal, presença Jogava com camisa 10 na época também Ah, então vem aquela parada de jogador Camisa 10 Camisa 10 Às vezes ia pegar o dinheiro com a minha mãe Com o meu vô Um vô, me dá 10 reais aí Tá, aí começou, acabou pegando Aí de lá pra cá 10, 10 em tudo Hoje é 10K Multimarcas Estamos com os amigos aí também Pô, e o número 10 é 10, né? É 10 10 é 10, né? Isso acredita E é isso, rapaziada 10K Multimarcas hoje também Fornece carro Se você quiser sua nave e seu carro Vou deixar o Instagram dele passando pra vocês aí na tela Fechou? Comenta aí qual carro vocês acham que eu vou pegar dele aí Fechou? Já, já nós voltamos É nóis É, pra você ver 10K Eu fiquei radiando Irmão, eu fui atrás dela Eu vi no anúncio do Facebook Aí eu fui no bagulho e ela não tava Os caras saíram pra almoçar com ela Aí eu falei, ah, vou voltar no outro dia que eu tenho umas responsas Aí do nada, no outro dia Eu falei, posso colar aí pra ver ela? O cara, puta mano, nós vendeu Falei, nossa, não acredito Aí hoje nós fomos atrás do carro do brother, né? Do Pedro, né, ô irmão? Do Godine Aí o cara, mano, eu tenho o carro que você quiser Meio se mostrando, tá ligado? Falei, então me arruma Evoque Azul BB E não é que ele arrumou, mano? Olha aí, rapaziada Vai ter réus lá no Instagram Vou fazer um réus bacana pra vocês, ó Mas ó, parceiro 10K Ultimarcas Toma Essa bichuda Aberta Toma, bichona Pesada 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 Pesado, né? É que hoje eu tô pesadão Carregando Boa, Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom, irmão Aqui vamos, cara Pra vocês dar uma olhadinha Esse daí é caramelo Esses bancos Branco gelo Branco gelo Carro, passe aí A vida é louca Edição Exclusiva É isso Pô, só faltou Os caras sumiram com o R dela aqui, né? Sumiu Mas dá pra colocar? Não dá Bora Rapaziada Comprei o carro Da Regiane Aí ela falou Vamos lá tirar uma foto Foto Ó Vê o que vocês estão vendo de diferente De igual, né? De diferente ou de igual? De igual De igual, né? A gente vai tirar uma foto aqui na Humilde Residência Eu posso gravar uns clipes aqui? Pode Fique à vontade E aí, 10K? Tá vendo? Tá gravado, hein? Tá em casa Eu vou te chamar Eu vou gravar clipes aqui Eu tô falando sério Pode ver Ficou demorou Rapaziada, todo mundo convidado Festa open bar na casa da... Tô brincando Ó, qual que foi o combinado? Se batesse mil Se batesse mil Você tava com quantos? Tava com novecentos e pouco Ah, tava pouco E você? E o seu bateu mil? Não, ainda não Já, já bate Então o seu já bateu mil, né? Já Já vai bater dois Espera até mais A dona Ru liberou Pra eu levar vocês lá pro barraco Só que ela falou que é melhor Então trazer gente pra cá Então eu vou trazer umas quatro pessoas, certo? Combinado Ela vai vir gravar uns conteúdos aí Fazer um churrasquinho Pular nessa piscina muito E ir embora Fechou? Fechou Fechou É isso Nova aquisição, filho Depois vocês vão ver um réus lá no Instagram Olha lá, rapaziada Vambora E outra Ele já tá vendo outra coisa aqui Que eu pedi pra ele aqui Outra aquisição Vamos ver que se chega Aqui, aqui, ó Vai Corinthians 10k multimarcas Instagram já tá assim, ó Facinho Vambora Aí nós, ó Pegamos e voca os caras Pegou Deixa eu ver que o motocatão Tá saindo louco Daí tem policião Se tiver policião, morreu Falta quantos? Falta 50 centavos Nossa Vou pedir 50 centavos pra alguém Tô nem vendo Oi, chefe, tudo bem? Tudo bem? Chefe, falta 50 centavos Você não tem não? Ei, caralho Meu parceiro, tudo bom? Ô, pai Tem 50 centavos pra me salvar aí não? Tá aí, caralho, moleque Quem tem boca vai arrumar Dá um salve pro meu canal aí, ó Barulho Love Funk Fala assim, ó Um milhão de inscritos E não tem 50 centavos? Esse youtuber duro Acabei de comprar ela E deixei o documento no outro carro Nossa Porque no outro tem o sem parar, né? Mas vale, irmão Como que é o seu nome? Deus te abençoe E te paga em dobro, tá bom? Forte abraço pro Roberto também, caralho Vambora Vambora Os caras de rebô que não tem dinheiro Vambora Vambora, mulher Vambora 50 centavos? Ah, moleque Deu certo? Eu acho que deu, né? 2,70 E você chega lá e for o 4? É a mão da hora aqui, parça Você pediu pra esse maninho aí 50 centavos Pra você pegar e tá saindo 50 No pix dele Tá 50ão no pix dele, né? Você é louco Ele ia ficar Mas é 2 e pouco? Você é louco Cara, ele ia ficar com Olha a cara dele olhando pra nós Cara, vai ficar assim Mas agora nós já conseguimos Devia ter feito isso Vocês já teriam falado antes, né? Devia Mas tá bom Nós vamos abençoar o próximo Eu tô te abençoando agora Tem gente que acha que é só dar um Não, mas agora eu tô te abençoando Entendeu? Tô te abençoando com as minhas palavras Vamos que vamos Tanto de repetição, ó De primeira dúzia Oremos, né, rapaziada? Oremos que o bagulho tá louco Chamei ela Chamei ela pro cantinho Vermelho Vambora Só nas recuperação, ó Só nas recuperação Ó 34% que tava mandando na mesa Terceira dúzia Só que, ó Olha o tanto de repetição que deu aqui, ó Isso é louco Muita repetição, mano Isso aqui é mesa viciada Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Tomando de assalto Chume Nós Lupo